O que você quer? Tem crente que não consegue permanecer numa igreja Ele está aqui, mas se não for do jeito que ele quer Ele já tem um barquinho esperando, ele vai pra outra Ele está aqui e já está com um barquinho lá Aleluia Por isso que você não para em lugar nenhum Por isso que você não conquista nada E me desculpe que eu vou dizer pra você, mas é a pura verdade Você vai morrer e não vai deixar nada para a sua história Não vai deixar legado nenhum para a sua descendência Mas aqueles que queimam os barcos, eles tomam posse, eles conquistam E quando eles partem dessa vida, são lembrados como ele nessa noite Aleluia, se você quer colocar o teu nome na história Se você quer deixar um legado, quer conquistar Algo para a tua descendência que vem após de você Irmãos, queimam os barcos dessa noite E toma posse da tua vitória Toma posse da tua vitória Quando tu vai tomar posse dessa noite, levante ela para o céu Agora, 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 agora Eu quero ouvir a tua voz Só aqueles que vão tomar posse Glorifica o Senhor nessa noite Glória a Deus Olha o poder, não prega pra ele Diga, queima o barquinho nessa noite Coloque a fogo nesse barquinho nessa noite Glória a Deus Porque Deus vai abençoar você Deus vai te dar a vitória Em nome de Jesus Cristo Você não precisa de um barco para fugir Você precisa das raças do Onipotente para descansar Você não precisa, meu querido Qualquer coisa, ir a sua vida, entrar nesse barco E sair partindo para outra ilha Não, fica na ilha que você está Fica na ilha que Deus colocou você E você vai ser dono dela Você vai conquistar ela Você vai tomar posse dela Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Davi foi ungido três vezes A primeira vez foi ungido a rei Um rei sem trono Um rei sem reino Mas era rei Depois foi ungido para rei de Hebron E depois Quando as doze tribos de Israel se unificaram Foram até ele E disseram Reine sobre nós Ele disse Eu não reinarei sobre Israel Sei que primeiro eu conquiste Jerusalém E expulse os jebuseus de lá E ele tomou posse de Jerusalém Aleluia Aleluia Deus poderoso Escute Lendo a Bíblia E já vi isso Mais de trinta vezes Aleluia 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 Estou lendo a Bíblia agora Não Aleluia Com quase trezentas pessoas Eu desafiei vinte Pessoas no Facebook Para ler a Bíblia comigo Eu disse que eu iria fazer um aplicativo Pelo WhatsApp Eu iria fazer um grupo E quem quiser Se deixasse o telefone lá Que nós iríamos começar a ler a Bíblia E nós já somos quase trezentos E os grupos estão se E as pessoas do grupo estão se preparando Para abrir células Até dia 15 de agosto Nós seremos mais de mil pessoas Lendo a Bíblia em grupos Escute Escute Eu descobri Eu descobri que quando a gente Está no centro da vontade de Deus Quando a gente está em obediência A sua palavra Nós somos parecidos A Deus Não só na semelhança Mas nas atitudes Escute Deus olhou no céu E você não era de Deus Você não queria Deus Mas ele olhou do céu e disse É meu Aleluia Esse vai ser meu Essa vai ser minha Você se bateu Correu Fugiu Mas Deus trouxe você até aqui E você hoje É de Deus E ninguém mais pode mudar isso Aleluia Quando a gente é semelhante a Deus A gente faz isso também A gente toma posse das coisas Mesmo sem ter elas Aleluia Por isso que o crente tem essa mania Ele olha uma coisa Toma posse dessa bênção aí Essa bênção é minha Então por quê? Porque isso Vem de Deus pra nós Porque Deus também tomou posse da gente E a gente não era de Deus Escute o que eu vou dizer pra você então Toma posse da tua vitória nessa noite Toma posse daquilo que você quer nessa noite Faça como Deus diz pra Josué 1 em 3 Aonde pisar a planta do teu peixe, Josué Toma posse Tenho te dado por herança Conquiste aquilo que você quer Porque você é um conquistador Aleluia Deus